...nisso que a Brigada de Paraquedistas do Brasil se rendeu ao sucesso do MMA e incluiu a luta na sua mais importante competição esportiva. Se liga! Apresentou! Vamos! Soldado no quartel nem sempre quer serviço. Quando o expediente acabou, essa tropa ficou. É a noite de combate dentro do octógono. Hoje é avante do esporte, vamos apoiar nossos atletas aí. Hoje é prazer, estamos torcendo aqui com os nossos amigos aqui, mas amanhã começa tudo de novo. Amanhã, 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 amanhã é só primeiro. Pelo segundo ano seguido, as Olimpíadas da Brigada de Infantaria Paraquedista incluíram no programa dos Jogos o MMA, uma ideia deste general que chegou a flertar com o Karate. Ao longo da história da Brigada, que já este ano completa 69 anos, nós já tivemos inúmeros atletas de destaque no judô, no karatê, no boxe. Então isso mostra que a Brigada sempre esteve ligada às artes marciais. Existe uma seleção física muito rigorosa para os soldados se tornarem um paraquedista. Então, naturalmente, são homens ligados ao esporte. Na plateia, crianças, esposas e militares de farda ou com tragens civis. No tatame, a disputa de dois rounds baseada nas regras do MMA amador e do jiu-jitsu morgante. Por que o morgante jiu-jitsu foi escolhido para ser a regra, né, que é o morgante contact championship, que é esse tipo de competição? Porque os soldados, eles não vão para a guerra sem a camiseta, eles vão de shorts para a guerra. Eles têm que lutar e farda. Então, como nós temos um round de kimono e um round sem kimono, isso veio a calhar com a tropa. A torcida para o Gabo Michel, que soma 47 saltos, teve cantos de incentivo. Tinha quatro anos que eu estava sem lutar, entendeu? E nessa oportunidade de me recebendo o MMA, eu pude voltar essa minha paixão, que foi um prazer enorme estar lutando. O eterno herói, e no clássico do paraquedista, não foi esquecido. O paraquedista, regalado, vai conquistar sua missão. Nos avançar, vai conquistar do inimigo a posição. Urra, urra! A Brigada de Infantaria Paraquedista é considerada a tropa de elite no combate às forças elitinas. Cinco características definem o paraquedista. Coragem, resistência física, agressividade no combate, determinação para cumprir as missões e camaradagem. Qualidades que se aplicam perfeitamente a um lutador que não use o brevet e nem a boina vermelha. Coragem é o mínimo, né? O cara subir numa altura da Kelly para o lado ali, sensibilidade no combate. Eu acabei de falar, eu sou um atleta extremamente agressivo, ganhei todas as minhas lutas por nocaute até hoje. E aqui eles estão juntando os dois, forças armadas com o esporte, então eles vão crescer muito mais. A presença de Vitor e Feijão na plateia motivou o soldado Erickson, que finalizou a CIS no segundo round e recebeu no pódio os cumprimentos dos convidados. É o meu sonho, ser um lutador profissional e ganhar minha carreira sim. Se um soldado desse quiser seguir carreira e ser um lutador profissional, o que você acha que ele já traz de positivo da experiência no exército? Olha, a disciplina, eu acho que a disciplina e a rotina de treinamento, eles têm uma rotina diária de treinamentos, de instruções, e isso eles levando para a luta, levando para o esporte, meio caminho andado já. Seja um pouco mais que o seu parceiro, se ele fez 10, faça 11. Todo esportista precisa de muita disciplina para os treinamentos, para as competições, e isso também está intimamente ligado à vida do militar. No próximo ano tem mais MMA, e com o brevê de BQB, chegarei para cobrir com outra partida. Pode ficar, pode ficar para a senhora. Para mim? É. Mas é uma honra. Rapaz! Mas é uma honra. E aí